E esse solinho é pra ficar na sua mente Mais uma nossa Composição dele Johnny Lima As mudas forrozeiras Eu vou brotar no vale só pra ver essa menina Quando toca o paredão Ela vai perdendo a linha Ela desce, ela some Tremendo essa bundinha Ela desce, ela some É fogo essa novinha Tremidinha, tremidinha E treme o bumbum novinha Tremidinha, tremidinha E treme o bumbum novinha E treme o bumbum novinha E treme o bumbum novinha Eu vou pedir licença por favor preste atenção É depressa novinha encostada no aretão E desce, isso que? Aderou o bumbum no chão Desce, isso que? Tremendo a verdão Tremidinha, tremendinha Tremenho o bumbum novinha Tremidinha, tremendinha Tremem o bumbum novinha Tremidinha, tremidinha, treme o bumbum na vinha Tremidinha, tremidinha, treme o bumbum na vinha Vem o time sem mais do costa, dando prações Observações, mercado de esperança, conquista, salva a vida DJ Claudio Mendes, som dos paredões Caminhão, cavalo, branco Eu vou brotar no baile só pra ver essa menina Quando toca o paredão, ela vai perdendo a linha Ela desce, ela sobe, tremendo essa bundinha Ela desce, ela sobe, é fogo essa novinha Tremidinha, tremidinha e treme o bumbum na vinha Tremidinha, tremidinha e treme o bumbum na vinha Tremidinha, tremidinha e treme o bumbum na vinha Eu vou pedir me sem�sa, por favor, presta atenção Prendi pra essa novinha, bosta no paredão E descer, subi, na dentro do chão E descer, subi, tremendo o capitão Tremidinha, tremidinha, tremidinha Tremidinha, tremidinha, tremidinha E essa é nós, em composição do nosso amigo Jackson Sosso de Manaus Estoura aí, menino Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, você veja e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, você veja e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Luísque, rede, buce, beijo e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Luísque, rede, buce, beijo e caipirinha Hoje a festa tá dançante, eu tô puta pra beber Arrudeado com a galera, eu bebo até o amanhecer Comigo não tem frescura, bebo na boca do litrão Vira a noite na soeira, no meio da curtição A festa tá dançante, a boa pra curtir Só ter com o link na mão, não posso deixar cair A festa tá dançante, a boa pra curtir Só ter com o link na mão, não posso deixar cair Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Luísque, rede, buce, beijo e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Luísque, rede, buce, beijo e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Luísque, rede, buce, beijo e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Luísque, rede, buce, beijo e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, cerveja e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, cerveja e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, cerveja e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, cerveja e caipirinha Hoje a festa já começa e eu tô pronta pra beber O dia do pão, galera, eu bebo até o amanhecer Convigo não tem frescura, bebo na boca do litrão Vira a noite da zoeira no meio da condição A festa tá dançante, tá boa pra curtir Solteiro com o litro na mão, não posso deixar cair A festa tá dançante, tá boa pra curtir Solteiro com o litro na mão, não posso deixar fugir Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, cerveja e caipirinha Derrama na minha boquinha, derrama na minha boquinha Whisky, rede, cerveja e caipirinha Léonardo Coutinho de marcas Joelso adesivos Digito express, complicação visual Fica profecções Faredão Júnior, divulgações Esquina da moda Fim de cedês Fim de Coutinho de Coutinho de Coutinho de Coutinho de marcas Manda as forrozeiras, mais uma nossa, em nome de MC Marlocosta Amiga, se o bote fez chorar, levanta o copo aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar, escolhe outro boy dança aí pra esquecer Amiga, se o bote fez chorar, levanta o copo aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar, escolhe outro boy dança aí pra esquecer Eu quero ver bunda tremer, fazendo boy de paredão Solas brilhosas descem, empinando o rabetão Se eu descer, tu desce, quando eu descer, tu desce Desce, 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 desce Se eu subir, tu sobe, quando eu subir, tu sobe Sobe, 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 sobe Amiga, se o bote fez chorar, levanta o copo aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar, escolhe outro boy dança aí pra esquecer Amiga, se o bote fez chorar, levanta o copo aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar, escolhe outro boy dança aí pra esquecer Eu quero ver bunda tremer, eu quero ver bunda tremer, fazendo boy de paredão Solas brilhosas descem, empinando o rabetão Se eu descer, tu desce, quando eu descer, tu desce Desce, 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 desce Se eu subir, tu sobe, quando eu subir, tu sobe Sobe, 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 sobe Carreta do Bote Venta com nós, Eduardo Desaigne, nós todos juntos empalhando, JK Divulgações Ricardo Alto Mecânica, alô Patrícia, Esquina da Moda, Neguinho da Rasteirinha da Paraíba Bora Wagner Divulgações da Paraíba, Bora Chocolate, nossa amiga Miriam Bratão Sergio Divulgações É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez, é hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok E brota num balhão pro desespero do seu ex, brota num balhão pro desespero do seu ex E brota num balhão pro desespero do seu ex, brota num balhão pro desespero do seu ex Se ele te tomar, vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mônica JK, Lucas Divulgações de Souza Paraíba Damião Divulgações, Diogo Divulgações, vento na parede sem atrofinar É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez, é hoje que ele paga todo o mal que tu me fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok E brota num balhão pro desespero do seu ex, brota num balhão pro desespero do seu ex Se ele te tomar, vai se arrepender, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Pedro Divulgações de Alacatim Lava Jato Alto Brilho Nossa Vida Jardarque Bada Chocolate Para Miriam Brandão Digifrasse Comunicação Visual Ismael Divulgações Gabriel Divulgações Com Veniça, Jaco, Casa de Shows Bora Renato Vicks Eu não traio ela não Nunca vou separar, não larga ela de mão Nosso amor é constante, meu coração é dela E que Cláudio Vicks Nós dá cenas um pro outro, contigo é mais gostoso, eu quero é tudo Eu te amo, puta Vai tá livre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Que vai tá livre o copo Que hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria As Mãe As Mães Forrozeiras As Mães Forrozeiras E hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Vai tá livre o copo E hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria Vai tá livre o copo E hoje é dia descendo na putaria Descendo na putaria E não tenta com nós Zizinho András Mateus Britos Eduardo Design Tiago Divulgações Paredinha Agressiva Chefs Divulgações Fabício Cedês de Aracati Vinti Cedês Pizzaria da Mira Motivos Lácio Rê Eberra Fintos Bora Anderson e Roverson DJ Cláudio Mix As Mães Forrozeiras E no James C. Barro Costa Bora mano promoções Caio da Mídia Renato Mix Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se curtir no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Previda a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passa Pissaria da mira Motivos no Gerri E de eventos Para Anderson e Roverson Nativo FM de Tabuleiro do Norte Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se cuspir no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passa Sem minhas divulgações Adelino Eletricista Oficina O Gursil Paulista do Paredão Mike Vaqueiro Luiz Samuel Edberto Maciel Regiane Ribeiro Bado Borrego Erika Lima Lava Jato Alto Brilho Meu amigo Juntark Essa é a banda As meninas forrozeiras E não tem MC Barro Costa Essa é a banda Pra bom entender Domei a palavra basta Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se pede Nem me diga não Só deu que tinha Antes da nossa relação Pra bom entender Domei a palavra basta Acabou de acabar Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se pede Nem me diga não Já deu que tinha O que dar Nessa relação Acabou 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 E é tanto que se recebe Então toma o que é teu Já foi Valeu Já foi Se amanhã Sente saudade Aí é problema teu Já foi Valeu Já foi E é tanto que se recebe É tanto que é teu Já foi Valeu Já foi Se amanhã Se amanhã Sente saudade Aí é problema teu Já foi Valeu Já foi Valeu Hudson Divulgações Kaique Divulgações De boa viagem Dani Divulgações De São Paulo Já bom entender Domei a palavra Basta Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se impede Nem me diga não Já deu que tinha O que dar Nessa relação Pra bom entender Domei a palavra Basta Acabou de acabar Essa palhaçada Amor não se impede Nem me diga não Já deu que tinha O que dar Essa relação Acabou 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 E é tanto que se recebe Então toma o que é teu Já foi Valeu Já foi Valeu Se amanhã sentir saudade Aí é problema teu Já foi Valeu Já foi E é tanto que se recebe Então toma o que é teu Já foi Valeu Já foi Se amanhã sentir saudade Aí é problema teu Já foi Valeu Já foi Valeu Gago Divulgações MK Divulgações Neguinho da rasteirinha da Panaíba tá com nós Varejão do Forrozeiro Elza Lima Pedrão do Paredão Preá da Mídia Senha de Vucações Adelino Eletricista Alain do Cabeleireiro tá com nós Carreta do Bodim Eduardo Design As Vanas Forrozeiras Eu quero ver Você mexer Quando eu tocar Meu Paredão Quero, quer, quero, quero, quero ver Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Quero, 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 quero ver Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Clarice Divulgações Marcelo Divulgações RG Marte V Academia Hércules Rozin Raimundo Equipe Rino Day Quero, 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 quero ver bumbum no chão Eu quero ver você mexer Quando eu tocar meu paredão Quero, 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 quero ver bumbum no chão Quero, 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 quero ver bumbum no chão Quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Rato, sou, Marcelo, divulgações Jojo, divulgações Manoeldo, Leudo e Osmarina, Cadeça 10, Sul e Ansa 10, Flavio Divulgações, Tchon Tchon Divulgações, Manoeldo, Vanessa Yasmin, Emanuel Gravações de gol E o sol, e o sol As unas forrozeiras Ei, não james, senhor, Rucosta Dando frações Ou tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pão Tá ligado aqui no fé, eu que sabe botar pressão Hoje eu quero ter velada montada no meu colchão Marga pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo De quatro eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo De quatro eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo Ricardo Alto, mecânica, alô Patrícia É ver confecções, respira da moda Ou tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pão Tá ligado aqui no fé, eu que sabe botar pressão Hoje eu quero ter velada montada no meu colchão Marga pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo De quatro eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Ninguém da Racerinha da Paraíba tá com nós Babi de Confecções da Paraíba Ninguém Cláudia, Ninguém Cláudia, Ninguém Cláudia Perazes Averro Boca a Boca Bata o Pequeno Fuxi Elton Divulgações Boi Magia Locutor Barbiaria Marcelo Lima Jojito Isaac E o nome dele é Daniel Teclas As Manas Sorroseiras E o Cláudia Mix Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Confunde outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Bora Renato Mix Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Confunde outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela desce, ela sobe, ela para Ela empina, ela joga essa raba Bora Renato Mix Muita saúde para curtir Eu tô sem tempo Eu tô sem tempo para sofrer Solteiro comemora Solteiro comemora E se arrepender E se arrepender o bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora 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 E se arrepender o bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora Solteiro comemora Solteiro comemora E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro comemora Solteiro comemora E se arrepender o bebê Olha como eu tô agora Agora, salteiro comemora, salteiro comemora Eduardo Design, delícias e sabores, Alô Benilton Johnny Pinheiro, top da balada Marta Monecuri, Rogério Doce, Saporear Elenilda, divulgações, Isabel, divulgações Restaurante, pousada, brisa da volta Indeclável, filhoméis Academia Hércules, José Raimundo Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu pozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se eu estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu pozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Top da balada Juni Pinheiro Carreta do Podim Eduardo Design Matona Jonas de Palhano JK Divulgações Eldon Divulgações Lava Jato Alto Brilho Meu amigo João Darfim Bada Chocolate Nossa amiga Miriam Bratão TG Impresso Comunicação Visual FF Confecções Esquerda Bota Apanha ela Você quebra todo o cabaré Que é pra você aprender Respeita sua mulher Apanha ela Você quebra todo o poder Homem safado Sua festa Tancado Nunca te ver E essa é mais uma Nossa Composição dele Kilder e Guerreiro Obrigado meu amigo Olha se tu chegar em casa com cheiro de rapariga Junto sua sopa e joga lá dentro do mato Se tu chegar com marcas de batom na tua camisa Nesse cabaré eu vou fazer um spot De vida que eu te mostro como se faz uma mulher Apanha ela Você quebra todo o cabaré Que é pra você aprender a respeitar sua mulher Apanha ela Você toca o fogo no poder Homem safado Sua festa Tancado No cativeiro Olha se tu chegar em casa com cheiro de rapariga Junto sua sopa e joga lá dentro do mato Se tu chegar com marcas de batom na tua camisa Nesse cabaré eu vou fazer um spot De vida que eu te mostro como se faz uma mulher Apanha ela Você quebra todo o cabaré Que é pra você aprender a respeitar sua mulher Apanha ela Você toca o fogo no poder Homem safado Sua festa Tancado No cativeiro Apanha ela Você quebra todo o cabaré Que é pra você aprender a respeitar sua mulher Apanha ela Você toca o fogo no poder Homem safado Sua festa Atacado No cativeiro E que cláudio Minha Serginho de Vugações Desenho de Lourdes Dei vi os CDs Borrego Gurgurei Fartir João de Luca Bora Mônica JK Possima JK Parede a sapatinha Maredão Estrela da JG Sum Golfe Vigarista Lugazum Gol Furioso Mais uma nossa composição do amigo Jackson Souza de Manaus E com a mão na cinturinha Quicando 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 Extrado Cicando, quicando, quicando, quicando Ela desce, remexendo, ela desce, revolando Oh, 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 oh Quando eu sou Roseia E essa é mais uma nossa composição dele Jackson Souza de Manaus, o Estourado E com a mão na cinturinha, ela desce até o chão Mostrando pra galera o tamanho do composão E com a mão na cinturinha, ela desce até o chão Mostrando pra galera o tamanho do composão Prepara, empina, prepara, fascina Empina o bumbum levantando já pra cima Ela prepara, empina, prepara, fascina Empina o bumbum levantando já pra cima Cicando, quicando, quicando, quicando Ela desce, remexendo, ela desce, requebrando Cicando, quicando, quicando, quicando Ela desce, remexendo, ela desce, revolando Cicando, quicando, quicando, quicando Ela desce, remexendo, ela desce, requebrando Que cano, que cano, que cano, que cano Ela desce remexendo, ela desce rebolando Paredinha, ela e de frutas Pipil do palo, o rozeiro Bora Veroni, Graciela e Gracinha Eva, Sônia, Daiane Academia, o Hércules Bora Rose, bora Raimundo Alô, velho Vicente, bora Milão e Cristina Você é aqui graça, nossa amiga Camila Oh, 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 manda a sua rozeira E essa é mais um do nosso amigo Kilder e Guerreiro DJ Claudio Mills Lá vem você de novo, dizendo que namoro não é opção Me entregue é feito rouba, se eu soube Se não teria te entregado com meu coração Faz sempre que te vejo, me bate o desejo O coração fica mil até percorrar Eu lembro do seu cheiro e do primeiro beijo Me dá uma vontade louca de querer te amar Porque eu não consigo te evitar E sempre que se meu amor pega flor E a gente vai ficando assim de um jeito meio louco Eu sei que não podemos juntar nossas vidas E não deixa rolar uma amizade colorida Porque eu não consigo te evitar E sempre que se meu amor pega flor E a gente vai ficando assim de um jeito meio louco Eu sei que não podemos juntar nossas vidas E não deixa rolar uma amizade colorida Porque eu não consigo te evitar Lá vem você de novo, dizendo que namoro não é opção Me entregue é feito rouba, se eu soube Se não teria te entregado o meu coração Mas sempre que te vejo, me bate o desejo O coração fica mil até percorrar Eu lembro do seu cheiro e do primeiro beijo Me dá uma vontade louca de querer te amar Porque eu não consigo te evitar E sempre que se meu amor pega flor E a gente vai ficando assim de um jeito meio louco Eu sei que não podemos juntar nossas vidas Então deixa rolar uma amizade colorida Porque eu não consigo te evitar E sempre que se meu amor pega flor E a gente vai ficando assim de um jeito meio louco Eu sei que não podemos juntar nossas vidas Então deixa rolar uma amizade colorida Porque eu não consigo te evitar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, senta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, senta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Tá pensando que eu prometo te fazer feliz 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 Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Que o louco pode acer Eu gosto desse louco, mas tá tudo comigo Ele recola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve dar um culpadinho Tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei, deve dar um culpadinho Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Senta em outro lugar, senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Vamos ver se tá em outro lugar Agora Renato Mix Calta, bicha Para São Vila, fora o baiquinho E nesse carnaval venha se apaixonar com a gente As runas forrozeiras E de Claudio Mix Renato GMC Marlo Costa Nando Produções Renato Mix Caiu da Mítia Bora Danilo Teclas O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero, vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver E o que estão falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero Eu vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver E o que estão falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos separar, acabar com o nosso amor Tirar você de mim E o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Querem nos afastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Bado pequeno e forte Autodivulgações Dizinho de expressão, comunicação visual Reflexão, confecções Adriano Ribeiro, produções Neguinho da rasteirinha Da Paraíba, tá com nós Para chocolate, nossa pica-píria Wagner, divulgações Pini CDs Antônio Júnior de Paiano